A gente tem que exaltar esse anime, é sério, tem tanta coisa que vem aí, o pessoal fala mal, inclusive do design desse, eu sei, vocês estão falando por aí, mas bora falar de coisa boa, inclusive, momento exaltação do que foi essa abertura. A animação sensacional, toda a estética que eles fizeram, as transições, nossa, tá lindo! Eu nem sou fã desse estilo de música, não, eu sei que a maioria das aberturas é assim, não tô aqui pra reclamar, mas Prediction ID, que tá por trás do lançamento de Kaiju No. 8, arrasou nessa abertura. Pra provar pra vocês que muitas vezes a escolha estética que mudou ou simplificou bastante o design de personagens, principalmente neste anime, é realmente uma escolha, não necessariamente porque eles não sabem fazer, porque o trabalho é ruim, ou qualquer coisa do tipo. Gente, sinceramente, esse anime é aquele frescor, especialmente na comédia, misturando com a ação, que eu sei que faz muito sucesso, que eu acho que a gente merecia e precisa ser valorizado. Kaiju No. 8 ainda não tá sendo tão comentado por aí, então eu espero que eu possa colaborar. Não trouxe esse vídeo ontem, sábado, quando lançou, mas estou aqui. Peço desculpa a todos vocês que estão aí mantendo as esperanças pra eu voltar com os vídeos desse canal, mas estou atrasada, inclusive. Preciso saber prioridades. Kaiju No. 8 semanalmente é realmente uma prioridade para mim, devo continuar comentando. Fale aqui embaixo, que se puder, eu volto sempre. Bem, Kaiju chegou ao seu segundo episódio, e eu acho que não decepcionou nada pra quem tá aí de cabeça aberta, principalmente, ou mesmo para quem leu o mangá. Eu já falei o que eu achei desde a estreia, mas eu acho que o episódio 2 mostrou, pra quem tava aí um pouquinho em dúvida do que vai ser essa história, de que o tom é realmente algo diferente. Não completamente inovador, nossa, nunca vimos isso por aí, mas eu acho que a mistura que Kaiju No. 8 faz funciona muito bem. Porque a gente tem aquilo que sempre acontece, gente, até em Shingei, que o protagonista se mistura com quem ele deveria, de alguma forma, combater, e aí ele ganha forças e tem que se esconder. Tá, a gente vê isso, como eu falei no vídeo passado, desde Devilman. Mas Kaiju tem uma escolha de trabalhar especialmente a relação do Kafka, que é o protagonista, e agora um Kaiju. O Número 8, o Número 8. Junto com o Ichi Kawa, que é muito bom. O mais velho, já desesperançoso, que de repente tem um plot twist na sua vida, e um novo gás de esperança. E o jovem, que veio ali pra o impulsionar, e acaba se tornando um parceiro também no seu novo segredo. E os dois que, nesse episódio, deixaram o gancho de começar uma nova etapa, e mais difícil, decisiva, que o protagonista jamais passou, pra entrar pra força de defesa. Aqueles do grupo de elite, que lutariam realmente contra os Kaiju, e não ficariam ali limpando as fezes do intestino, que explodiram quando os fortões acabaram com outro Kaiju. O episódio em si, ele, apesar de ter sido quase uma transição pro novo momento que vem aí, foi nada parado, foi super acelerado. De novo, o humor, pra mim, é sempre na medida. E eu sempre acho um pouco delicado quando você passa o humor de um mangá para um anime, porque esse timing de humor nas páginas não necessariamente funciona de qualquer maneira quando você joga pra tela. Depende de muita coisa. Da edição, da direção, de atuação das vozes, e eu acho que tá tudo assim, no clima, do jeito que tem que ser, e tem funcionado muito bem, pelo menos pra mim. Se eu não sou tão fã da música de abertura, não é tanto o meu estilo, eu gosto bastante do tema de Kaiju no Berete, que vem especialmente quando ele começa a lutar. E no começo do episódio, a gente viu eles fazendo uma fuga do hospital, e de novo a gente vê como, apesar dele se transformar em um Kaiju, e bem, ele tá ali, faz parte do corpo dele, ele continua consciente, ele fala, ele não tem a menor noção do que aconteceu com o seu corpo. Então ele tenta abrir a janela, ele explode a parede. Quanto mais ele tenta não assustar as pessoas do hospital, mais ele assusta. E na hora que os dois saem pulando, a gente vê, naquele plano assim, lateral, que um cai normalmente, né, o Itikawa como um ser humano comum, e o outro vai muito mais alto. E ele não tem noção do que acontece, o seu corpo se transforma num modo especial, que ele não sabe por que veio e como vai. Ele tem vontade de comer e come um pássaro, apesar de ser nojento, sem nenhum tipo de controle também. Assim que ele se transforma, como que ele vai ao banheiro se der vontade de fazer xixi? E o negócio sai pelos peitos. Então tem todos esses elementos carregados pra gente dar boas risadas, apesar de ser uma situação dramática. Porque a sua melhor amiga de infância tá indo pro local em que ele se transformou, teoricamente, pra explodi-lo como um novo Kaiju. E a virada desse humor super escrachado pra depois uma cena mais dramática também é muito boa. Porque eles estão ali tentando fugir, quando de repente o próprio Kaiju número 8, o Kafka, ele sente que tá vindo ali do fundo da Terra um novo Kaiju, e agora com seus novos sentidos, ele consegue sentir o quanto é um bicho gigantesco. E ele tem uma certa preocupação, um certo instinto, talvez, dele mesmo agora, mesmo sendo um Kaiju, de lutar contra aquilo. Mas a gente vê ele ainda fugindo, junto com seu colega de trabalho. Porque, afinal de contas, ele também é um alvo. Mesmo que a força de defesa agora provavelmente fosse de se dividir, e desse uma chance maior dele fugir e se esconder, ainda assim, ele ia deixar um monstrão pra trás, e não. E é aí que a gente vê a segunda vez, no episódio passado, no começo da história, ele como ser humano, e agora com o Kaiju, pra gente entender que não é apenas porque ele virou um monstrão que ele faz esse tipo de coisa, que ele vai em direção ao perigo. E ele não tinha noção da força dele em comparação com um bicho desse que quase o matou há algum tempinho atrás, né? Ele acabou de sair do hospital por causa disso. E a gente só tem essa surpresa no momento em que a gente vê o bichão chegando ali pra atacar numa cena que me lembra sempre Xinguei com o No Kyojin, a menina puxando a mãe, que tá embaixo dos destroços da casa dela, e de repente elas vão ser engolidas e ele vem dando um socão, chegando sem aviso prévio e conseguindo defender aquela família. No primeiro golpe, e depois reunindo todas as suas forças pra um soco que explode aquele bicho em vários pedacinhos. E aí aquele sangue depois caindo em cima dele, é como se fosse uma catarse de emoções descendo em cima dele, não só o efeito físico do que ele acabou de provocar, a morte de um caju que ele jamais tinha conseguido com ajuda, muito menos sozinho, me dá uma sensação de que aquilo foi como lavar a alma, com sangue sim, mas todas as suas dores e traumas e desesperanças e desistências, tudo aquilo agora caindo em cima dele, resultado, contraditoriamente, de uma tragédia de certa maneira que acabou de acontecer com ele, que é um bicho parasita loucão caju entrando dentro do seu corpo. E essa mudança padrão da menininha que chora de medo, de repente percebe com toda a sua sensibilidade, apesar de ainda ter medo daquela criatura, que existia um caju bonzinho. Detalhe que, apesar dela contar para depois a galera da força de defesa que chega ali, não adianta muito para que ele continuasse sendo um caju que está sendo perseguido, afinal, foi o primeiro que a gente descobre no final desse episódio que conseguiu fugir dessa galera de elite, apesar de, segundo depoimentos, ter ajudado e lutado ele mesmo contra um outro monstrão. É lindo a micro sequência de animação que a gente tem nesse... que nem foi uma luta, né? Nessa obliteração que ele acaba provocando neste episódio foi muito bem feita. Algumas pessoas justificam, inclusive, que o design simplificado aconteceu também para facilitar essas cenas mais fluidas, mas eu não diria que o visual simplificado dos personagens, principalmente, significam cenas pobres de arte. Por exemplo, nesse único soco que ele dá seguido na sequência para a chuva que cai, ali, para mim, tivemos quadros lindíssimos. A sua silhueta, agora, de caju, que se contradiz nela mesma, porque é uma cena do monstro cheio de sangue, mas é sangue de ter protegido os seres humanos. Até onde vai essa simbiose e controle dele do próprio corpo? O que aquele parasita queria quando entrou dentro dele? Será que ele sumiu, não tem nenhum controle? Olha, é claro que essas são perguntas que não são respondidas tão fáceis, porque agora a gente precisa acompanhar aos pouquinhos o que vai acontecer com este Kafka. E aí que a gente vai mesclando ali com outras cenas de humor, vendo que ele voltou ao trabalho, ele consegue mais ou menos controlar a sua aparência, e vai e volta, e não se esconde, e brinca, e ele brigando com o Ureno, o Itkawa, e toda aquela coisa que eu acho maravilhosa. a química desses dois está funcionando muito bem no anime, o que não decepciona, e aí a gente vai para um negócio que me lembra sempre o começo da preparação do primeiro arco de Hunter x Hunter, quer dizer, o arco de torneio, vamos dizer assim, de Hunter x Hunter, mas aqui a gente vai ver mais uma etapa da competição para a galera que quer entrar para a força de defesa deste universo. Shinomiya, uma garota loirinha, já faz a sua aparição no estacionamento, cheia de arrogância e mostrando ali que ela é extremamente preparada, forte e experiente em enfrentar Kaiju's. E eu acho que o que vem nesse momento aqui como um gatilho de perigo, não só é aquela dúvida de caramba, essa é uma etapa que ele nunca conseguiu passar, é o lugar em que o Kafka sempre falhou e essa é a sua última tentativa, mas principalmente porque ele demonstrou que até pouquíssimo tempo ele não fazia ideia de como controlar o seu corpo, de como fazer as necessidades básicas. Um pouquinho de descontrole ou humor ou qualquer coisa ele acabava demonstrando ali partes do seu corpo que ele deve esconder. Afinal de contas, ele está fazendo prova no lugar cheio de uma galera que pode acabar com ele num instante e competindo com outros que também querem trabalhar matando o Kaiju's que é o que ele é. Por isso eu digo que esse episódio, por mais que tenha sido super importante, com várias sequências boas de humor e até mesmo uma micro cena de ação, foi quase uma ponte de transição para algo novo que vai começar. Várias figuras que já são mostradas além da Shinomi ali em flashes e que a gente vai começar a conhecer melhor a partir do próximo episódio. Kaiju no Berente só começou, ele só mostrou realmente a premissa inicial, os principais personagens, o drama especialmente envolvendo o Kafka, o protagonista, e no seu passado a Mina que é hoje uma grande capitã desse mesmo time de elite que luta contra Kaiju's e que tem uma trajetória solitária desde que na sua infância fez promessas com um amigo que não conseguiu acompanhar nessa jornada. Lindo, incrível, eu tô amando acompanhar Kaiju, espero que vocês queiram acompanhar comigo aqui semanalmente, sinceramente, eu faço minha torcida para vocês quererem, claro, eu voltar na semana que vem e tentar trazer esse vídeo aí sim, no sábado, além de vários outros temas que eu sei que eu tô demorando para mostrar para vocês, eu comecei agora a ficar recuperada de uma gripe que eu cheguei do Japão e dessa coisa de fuso horário e outras loucuras que estão pendentes por aqui, mas espero que vocês entendam e continuem me acompanhando nos próximos vídeos porque o negócio aqui tá complicado no YouTube desde que eu abandonei, então se puder deixe seu like, compartilhe que ajuda muito e assista também os vlogs que vão saindo aos pouquinhos aqui no canal. Vejo vocês em todos esses próximos vídeos, tchau, tchau! Música Música